Cada pessoa tem uma cabeça Cada cabeça tem um modo de pensar E pensamento se descreve com palavras Uma palavra pode tudo terminar E pensamento se descreve com palavras Uma palavra pode tudo terminar Oh meu amor Nesse mundo tudo pode terminar Só o nosso amor Não deve nem pode se acabar Oh meu amor Nesse mundo tudo pode terminar Só o nosso amor Não deve nem pode se acabar Os meus olhos Nos ver em um novo mundo Só o nosso amor Os meus olhos Oh meu amor Oh meu amor Nesse mundo tudo pode terminar Só o nosso amor Não deve nem pode se acabar Não deve nem pode se acabar Não deve nem pode se acabar Cada pessoa tem uma cabeça Cada pessoa tem uma cabeça Cada cabeça tem um modo de pensar E pensamento se descreve com palavras Uma palavra pode tudo terminar E pensamento se descreve com palavras Uma palavra pode tudo terminar E pensamento se descreve com palavras E pensamento se descreve com palavras